Vamos lá, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felicia, felicia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai O telefone vai me parar, senhores Irina, que tem para ver, não? A ver, uma mulher, olha A ver, Irina Assim você me mata Não está, não está, assim, eba Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felicia, felicia, assim você me mata